O Posse Mamute é um far-order robusto e eficiente, projetado para maximizar a produtividade da operação de baldeio. Tem um sistema operacional embarcado, o Opt 8, que é uma tela parecida de um tablet, última geração, com 256 GB de HD, 16 GB de RAM de memória, sistema operacional Windows 10, é um computador extremamente moderno e dentro dele tem um software da Posse chamado Opt 4G, que faz o controle de todos os movimentos e funções da máquina. Líder no mercado, o Posse Mamute possui alta capacidade de carga de 25 toneladas, somada à agilidade de deslocamento. Em suas principais características, se destaca o sistema de transmissão CVT, garantindo os seguintes benefícios e diferenciais. Eficiência energética O motor opera sempre nas melhores condições de rotação e consumo de combustível reduzido. Suavidade de operação Proporciona mudanças suaves e constantes de marcha, evitando solavancos, melhorando a experiência do operador. Menor desgaste Reduz o desgaste dos componentes, aumentando a vida útil da máquina. Desempenho melhorado Mantenha o motor em sua faixa de potência ideal, melhorando a produtividade e a eficiência. Além de possuir sistema hidráulico avançado com duas bombas ao invés de uma. E grua K-121, que garante robustez, precisão e durabilidade no carregamento e descarregamento da madeira. A toda prova, durante o Roadshow do Ponce Mamute, o maior forwarder da marca estará operando por algumas semanas nas grandes empresas florestais do país, testando diferentes cenários de operação. A máquina, mais uma das soluções da Ponce, que buscam a produtividade e eficiência energética, a gente rodando aqui em uma operação em sul da Bahia, baldeia de eucalipto, toras longas, 6,80 metros. Então, é uma máquina que tem se mostrado muito produtiva, podendo impactar toda a cadeia de produção da madeira. Eu gostaria aqui de agradecer a Ponce e todas as equipes envolvidas com esse teste de demonstração operacional. Para a gente, é bastante importante, porque além da questão da performance, produtividade, uma questão também de pegada de carbono, importante do ponto de vista de matrizes energéticas, conforto do operador. A gente está com equipamento aqui hoje, que as medições aí, ele nos traz aí uma capacidade de 30 metros por viagem, de 25 a 30 metros por viagem. Então, a gente deu um pulo bem considerável quando a gente fala desse processo de 20 anos. Então, para o nosso processo de colheita, ele traz ganhos de produtividade, ele traz ganhos de qualidade, ele traz ganhos de ergonomia para o nosso operador. É um dos itens que a gente mais preza e todo o processo de segurança também que a máquina traz. É mais madeira, menos combustível e muito mais eficiência nas operações de colheita florestal. É mais madeira, menos combustível e muito mais eficiência nas operações de colheitação. É mais madeira, menos combustível e muito mais eficiência nas operações de colheitação.